E foi anunciado, mano, foi anunciado, então, agora há pouco, o último teaser da nova temporada, e olhem só, como dá pra ver, né, de novo, então, mostrando três coisas aí da próxima temporada, que eu não faço a menor ideia do que sejam, só um detalhe, né, a parada que mostra ali no centro, né, aquele objeto, aquele tipo de robô, a galera tá comentando que tem a ver, né, com Rick and Morty, realmente, né, eu pesquisei, e faz muito sentido, então, quem sabe, né, isso indica uma parceria com Rick and Morty na temporada 7. No lado esquerdo tem uma espécie de arma, eu acredito, e do lado direito, né, uma máscara, um capacete, enfim, quem sabe, representando uma skin do próximo passe de batalha aí também. Então tá aí, mano, o último teaser, né, hoje é anunciado, também, né, no mesmo horário dos últimos dois teasers, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, lembrando que a próxima temporada vai ser lançada já nessa próxima madrugada, tá? Tem uma galera achando que vai ser lançada na quarta-feira, mas não, mano, já vai ser nessa próxima madrugada aqui de terça, tá? Então fique ligado, a atualização, né, provavelmente, como sempre acontece, vai ser por volta aí das 4, 5 horas da manhã, no horário de Brasília, e outra parada muito interessante é que já foi colocado lá no YouTube, tá, do Fortnite Brasil, se você pesquisar o canal oficial, o trailer da história do jogo dessa temporada, que vai estrear daqui 15 horas, exatamente às 3 horas da manhã, já nessa madrugada. Então, se o trailer vai estrear às 3 horas da manhã, acredito que a próxima temporada vai ser lançada aí pelas 5 horas, né, 4 horas, não muito longe desse horário também, tá? Enfim, né, o trailer vai ser liberado nessa madrugada, então já fique ligado, né, e também comente a sua opinião a respeito desse último teaser, o que você acha que esses três objetos, né, significam, né, representando skins, coisas que podem chegar na próxima temporada do jogo. Enfim, manos, eu sinceramente tô muito hypado, porque o tema da próxima temporada tá me deixando muito animado, né, o tema alienígena, com muitas coisas tecnológicas, pelo jeito, chegando no jogo, de qualquer forma, né, claro, comente aí embaixo a sua opinião que você espera da temporada 7 do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!